No especial de hoje tem ele, Pepeu Gomes, o homem das guitarras. Pedro Aníbal de Oliveira Gomes nasceu em Salvador no dia 7 de fevereiro de 1952. Conhecido como Pepeu Gomes, é guitarrista e compositor brasileiro. Considerado pela revista americana Guitar World como um dos 10 melhores guitarristas do mundo e da América Latina. Aprendeu a tocar violão ainda cedo em sua cidade natal. Aos 11 anos de idade, ingressou em uma banda chamada Los Gatos. E aos 14 anos, participou da banda Os Minos. Na década de 70, com Moraes Moreira, Paulinho, Boca de Cantor, Galvão e Baby Consuelo, formou o grupo Novos Baianos. Ele partiu para a carreira individual no final do grupo, por volta de 1978. No final da década de 1980, voltou-se para a música instrumental, participando de festivais de jazz e lançando em 1989, Instrumental On The Road. Nos anos 90, dedicou-se mais ao seu trabalho como guitarrista, relendo velhos sucessos como Os Chorinhos Brasileirinho de Valdir Azevedo e Noites Cariocas de Jacobi do Bandolim. Presentes no início de sua carreira e que fizeram sua fama de instrumentista. Pepeu Gomes também veredou-se por um estilo mais pop, com o lançamento de Meu Coração em 1999. Ele foi casado com Baby Consuelo, com quem teve seis filhos, três das quais formaram o conjunto SNZ. Após a sua separação de Baby, ele viveu com a então cantora de Axé Music, Simone Moreno. Autor de alguns grandes sucessos de pop romântico, Pepeu Prima, pela participação como músico em trabalhos de diversos outros cantores. Apesar disto, alguns de seus hits foram bastante executados no Brasil, como Eu Também Quero Beijar, Masculino e Feminino, e os temas de novelas como A Lua e o Mar e Sexy e Manjar. Senhoras e senhores, com vocês, Pepeu Gomes.